Hoje é dia de Tiradentes, símbolo da inconfidência mineira, que chama atenção pela imagem representada na trajetória do Brasil. Para especialista, 230 anos depois, o país vivencia o mesmo sistema político. De acordo com o professor de História e Filosofia, Vladimir Rodrigues, Tiradentes foi um personagem interessante na identidade brasileira, que reflete a política nacional. Tiradentes fazia parte de um movimento elitista, era um movimento da alta classe de Minas Gerais naquele momento, estava muito insatisfeito com a cobrança de impostos sobre a mineração, sobre o ouro. E era um movimento que falava na independência do Brasil, mas uma independência pensada a partir do sudeste. Então era um movimento que não tinha uma conexão direta com outras regiões do Brasil. E era um movimento que queria um Brasil livre, um Brasil republicano, um Brasil que investisse em universidades, em hospitais, mas era um movimento que manteria a escravidão. É muito engraçado porque essas contradições que fazem parte desse movimento, a sedição mineira, chamada de inconfidência mineira, é uma coisa do DNA do Brasil até hoje. Um Brasil miserável, um Brasil repleto de problemas sociais, mas um Brasil que enriquece cada vez mais um grupo econômico. Então parece que essas contradições sempre estiveram presentes dentro da história do Brasil. Tiradentes teve a imagem construída em cima da simbologia cristã de aproximação do povo, como Jesus, que morreu na cruz para salvar a humanidade. Tiradentes foi esquartejado para libertar o Brasil de Portugal. O professor explica que essa construção artística foi uma tentativa de superar o passado monárquico, com nova bandeira e novo heroísmo. Os militares não entraram na história por acaso ali no final do século XIX, no golpe que proclamou a república, tentando mostrar que esses militares sempre estiveram presentes como protagonistas da história do Brasil, como Tiradentes. E nada melhor do que colocar uma imagem de uma pessoa que se aproxime a Cristo. Mas, na verdade, o Tiradentes não tinha essa imagem. Quando o Tiradentes foi condenado e esquartejado, o Tiradentes estava com o cabelo curto, possivelmente raspado. Afinal, dentro da própria história, se ele era um militar, ele jamais teria aquele perfil, aquele tipo de cabelo e aquele tipo de barba, porque isso era proibido dentro da formação militar. Então isso é uma construção identitária que a arte foi muito responsável. André Piai para a Rede Vida de Televisão.